Aqui em Sanxia Awakening tem muito, muito personagem pra ser lançado, né? Então nesse vídeo, dando aquela continuação do vídeo onde eu apresentei que 26 cavaleiros de ouro que ainda faltam ser lançados, vou apresentar pra vocês personagens que não são cavaleiros de ouro, ou não ficaria nessa temática de cavaleiros de ouro nesse vídeo. É muito personagem, então a gente vai tentar dar uma resumida aí pra apresentar todo mundo aqui pra vocês também, só pra vocês terem uma noção do tanto que ainda a Tecente pode pesquisar pra lançar um novo personagem. Outro detalhe também que eu vou tirar a parte dos deuses, que aí eu vou fazer um terceiro vídeo comentando quem que seriam os deuses também, que eu contei mais ou menos quase 20, já contei mais de 10, então isso vai ser o terceiro vídeo pra encerrar essa lista imensa aqui de personagens. A galera comentou aqui que ficou faltando alguns personagens que, né? Que eu esqueci, eu espero que eu não esqueça, mas se eu esquecer, vocês complementam aí embaixo. Aqui ficou faltando os dois Xions e os dois Doku, né? Respectivamente de cada saga, né? Tecente imenso e Lost Canvas e também o Aspros de Gêmeos, com a sua versão Gold também, que eu esqueci. Tá certo? Eles complementaram com mais alguns outros personagens menos conhecidos, mas dos mais conhecidos, esses aí, eu esqueci. E vamos ver se eu vou esquecer muito ou não nesse vídeo. Começando pela saga Lost Canvas, encontrei aqui em uma única imagem, de acordo com eles, né? Todos os personagens do Lost Canvas e vamos ver se, espero que não esteja de fato ninguém, porque eu estou confiando aqui. Foram 39 espectros que eles listaram e temos três lançados no game, que é o Hada, de Sangue Divino, Cagarro e Apártida, ou seja, 39 menos 3, 36 espectros só da saga Lost Canvas. Porém, como eu disse pra vocês, nem todos devem vir como classe S aqui também. Então vamos verificar quais que tem mais chances. O Ayakus barra Sukiyo também, de Garuda, tem chance de vir como S. O Minus, esse Baiyaku aqui, embora ele teve uma aparição no anime, eu acho que ele não vai vir como um classe S, tá certo? Esses aqui, Flejas, né? Que já tem aí no game, nem deve aparecer também. Esse Fiodor, se eu não me engano, ele parece no mangá, mas é familiar, mas não tenho certeza, porque eles estão até com a imagem do anime aqui também, né? O Basilisco, que já tem no game o Basilisco, inclusive, e até hoje eles não lançaram o Basilisco, né? Pra quem se lembra aí do modo história, a gente enfrenta ele lá também. E o Minotauro também tem no modo história, eles não aparecem aqui. Temos o Lime, os Zeros, o Niubi, deve ser tudo classe A aqui. Eu acho que tudo deve ser classe A. O Giganta aqui. Esse Kexif aqui, ó, ele é um personagem que tem chance de aparecer como classe A por ele, aparecer muito, mesmo no anime, né? Se o Zeros pareceu um personagem que é meme, esse Kexif aqui tem chance de ser um classe A em potencial, como o Inver de Morcego também, que é aquele que faz o tema dormir, luta lá contra o Asgard de Touro também. Ele tem chance de aparecer como um classe A, igual o Bayaku tem chance de aparecer como um classe A, pela relevância que eu tô falando aqui do anime, tá? É o que me recorda. Talvez alguns aqui apareceram mais, mas eu não me lembro tanto assim também. Temos aqui a Violet. A Violet, ela tem uma relevância aí na história. Ela deve aparecer como um S também. Ela luta contra o Asgard no anime e depois ela luta, não sei contra quem, eu acho que é contra o Sissipo. E aí já é no mangá que eu não manjo tanto, né? Mas enfim, a Violet aparece em duas ou três lutas, se eu não me engano, ela também elimina algum espectro também, né? Pelo qual a Lone pede. E por isso ela deve ser uma S. O Verônica, né? É o que nos... É o que eu achei pai e colocaram o Verônica como um classe A. Então muitos desses espectros que eu posso achar aqui como S, podem vir como A. Já que o Verônica lutou aí, né? Com certo equilíbrio contra o Manigold. E mesmo assim colocaram ele aqui como classe A, achei isso muito pai. O Yoma, ele tem chance de vir como um SS ou um SX também, um SS. Mas talvez possa ter uma versão dele S, assim como quando ele não se revela, né? Como um deus e tal. Aí ele vai ter duas versões. O Tokuza, se eu não me engano, eu posso estar falando os nomes errados também, que eu nem lembro como é que pronuncia os nomes. Ele, se eu não me engano, é o irmão da Yuzuhiha. Aí apanha pra eles o Riham. Então ele poderia ser também um classe A, tá certo? Continuando aqui. A partida já foi lançada. Rock de gole, ninguém se importa. O Karont, né? Teremos aí o Karont das três versões. Eu não estou nem contando aqui o Karont que já está no game, né? Que temos o Karont no game. A gente enfrenta ele no modo história. Temos o Karont ainda do Lost Canvas, tá certo? Temos aqui o Valentine, que também deve ser um classe A. Aqui, S repetido, deve parecer o Borboletão. O Faraó, embora o Faraó é horrível, né? A participação dele, como ele falece lá também, é horrível. Ele praticamente falece sem lutar, se eu não me engano. O Gordon já tem no game, né? E até hoje eles não lançaram nenhum Gordon do clássico. O Minotauri, como eu mencionei pra vocês. Temos o Looney aqui também. E aqui é S, né? Que eu acho que pode vir como S. E esses outros personagens aqui, eu não lembro de ninguém se eles tiveram alguma participação relevante aí na história. Então aqui a gente pode contar que deve ter aí uns 10S da saga Lost Canvas. Aqui embaixo eles mostram mais uns classe B e classe C, né? Então a gente nem vai contar com classe B e classe C, tá certo? Que são aqueles figurantes. Ainda temos o Marina. É, temos o Marina que é o Unich, o Niri. Não sei como é que pronuncia o nome dele. Ele apareceu no modo história do Card, inclusive, né? Já que ele parece aí na lore com o Degel, Cardia... É a parte da história, né? Degel, Cardia, a Serafina e o Niri, né? Se eu não me engano ele é o irmão da Serafina também. Tá certo? Então esse é o único Marina que ainda podemos receber. De acordo com a história do Sansei Lost Canvas, tá certo? Então é isso. Agora nós vamos pro Next Dimension. Os espectros do Next Dimension é bem poucas opções. Teremos o Sukiô de Garuda, né? Porque nós temos o Sukiô de Taça. Eles colocaram o nome de Garuda? Colocaram o nome de Garuda. Mas na verdade é o Sukiô de Taça que ele é prata. Temos ainda a versão dele vestido com sapuro e com a armadura do Ayakos, tá certo? Sapuro e do Ayakos. Temos o Vermeer, não sei como é que pronuncia esse nome aqui também. Os outros devem ser classe A. Então aqui a gente já pode especular mais dois. Essa aí também. O Minus Loro aqui, né? Que a gente vai ter. Temos aí relevado recentemente a versão do Hada do Next Dimension, né? É o Chagal de Wyvern. Eu não gostei muito da cara dele não. Ele tá com uma cara de mal-humorado, uma cara afundada assim, o queixo dele. Não sei. Não gostei muito do design dele. Esse aqui, será que é ele mesmo? Nossa, olha a cara dele. Eu não gostei muito da cara dele não, mas enfim. Talvez ele possa, né? Espero que melhore aí o personagem quando for lançado no game. Além disso, temos essa moça aqui, né? Que eu esqueci o nome dela. Mas ela é do Acheronte, né? Que faz a passagem lá do rio. Pra entrar no submundo. Então essa é a versão do Acheronte feminina do Next Dimension. E também temos o Julieta. Julieta. Eu não sei como é que pronuncia. Porque é um nome, né? Que seria feminino, mas é rotulado como masculino. Então, o Julieta de papel ou borboleta, né? Então, enfim. Ele escolhe o gênero que ele quiser. Eu gostei daqui, porque ao contrário de todas as outras versões dos personagens que nós temos. O Julieta, ele usa a paleta de cores roxa, né? E o Mew, ele tem essa puri mais colorida, né? Mais voltada aí para o laranja. Então, quando lançarem a versão do Julieta, eu vou achar mais interessante. Porque vai ser uma segunda versão do borboletão. Porém, com uma paleta de cores bem mais diferente do que um roxo mais escuro. Um dourado mais claro. Igual é o que a gente recebe das sagas diferentes hoje no game. Esse aqui do Next Dimension seria isso. Né? Bem pouca coisa mesmo. Também teremos o Hakurei, né? O Hakurei, ele poderá ter duas versões. Tanto a sua versão de altar, quanto a sua versão, né? Ele já mais coroa e sem armadura. Acho ele, inclusive, sem armadura, muito, muito mais estiloso. Então, o Hypo muito mais ele sem armadura. E usando, obviamente, uma espada, né, cara? Vai aparecer aí o Alone. Mas o Hakurei de altar é um prata que pode parecer como o S. Para a gente ter uma paleta de cores mais diferenciada aí dos S do game. Também teremos o Sage Grande Mestre, né? Eu já citei dele na sua versão de ouro no vídeo anterior. Então, teremos aí o Sage Grande Mestre, que é o cara que derrota aí o Thanatos do Lost Campus, né? Muito foda. E só quero ver se ele vai ter aí uma skill de desativação de plano, que eu hypo muito. Da saga Next Dimension, em outros, temos a Kalisto. Uma personagem aí que parece ser bem forte. Inclusive, eu até especulo que ela possa ser uma EX aí do game também. Porque ela parece que é mais forte do que os Cavaleiros de Ouro. Mas, enfim, vamos colocar ela aqui, que ela também pode aparecer como uma S, tá certo? E, claro, temos o Toma, que é um dos personagens com mais hype aqui do Next Dimension. É o Anjo, né? A armadura celestial. Esqueci como que chama aí o nome do tipo de armadura dele. O famoso irmão da Marim. Ele também é da saga Next Dimension e ele deve vir como um S. E é por causa dele que eu acho que Kalisto possa ser uma EX. Porque ele luta lá, meio que de pau a pau, contra o Yoga e tal. O Yoga já seria um classe S na saga Next Dimension, né? Já que ele derrota Cavaleiros de Ouro. E a Kalisto parece que é mais forte do que o Thomas. Então, é só por isso. Continuando aqui, teremos o Xion Grande Mestre. O Xion Grande Mestre hype muito, cara. Muito mesmo, esse personagem. Se ele vir desse jeito, lembra o Xion com skin. Mas eu quero um novo Xion porque... Olha o visual desse cara, né? É muito estiloso. O outro Xion com skin, infelizmente, é muito flop. Já aceitei que ele não vai ser mais jogável, né? Temos o Doku, o Doku Ancião. Ele, inclusive, no Sansei Lendas de Justiça aparece, né? Como personagem jogável também. E no modo história do Sansei Awakening, a gente enfrenta ele. Pra quem não se lembra, a gente enfrenta aí o Doku Ancião. Então, já tem até ele em gameplay, sem animações de skills e tal. Mas tem ele já em modo de batalha. Então, não é um bicho de sete cabeças colocar o Mestre do Doku. Porque, pô, ele deve ser o tamanho de um cachorro, né? Se a gente pode botar um cachorro pra lutar, por que não o Doku Ancião também? Saindo dessas sagas, vamos agora para os cavaleiros ex-gold, né? Bistina e Sapura. Então, o mito Afrodite, né? O signo de peixes, muito bem representado aqui no game. Só quero ver se o Afrodite de Sapura vai manter a expectativa alta de peixes. Porque todos os cavaleiros de peixes hoje são interessantes. O Afrodite clássico ficou um pouquinho obsoleto, mas ainda dá pra jogar com ele, né? Nibild de Sasha e Tapinha também. O MDM, que eu estou muito hypado, né? É um dos signos que eu mais curto. É o de câncer também. Então, é isso, né? Vamos ver se ele vai fazer os summons para salvar o Kaiser ou não. O Camus, mais um controle aí, muito aguardado por muitos jogadores também. E temos o Aspros, né? Que o Aspros deve ter duas versões. Tanto a versão dele de Sapuri, como a versão dele de Armadura de Ouro. É praticamente um Defteros, né? Vamos com cor diferente. Então, seria mais ou menos, isso é igual o Cânon para o Saga. O Defteros para o Aspros. É isso. Só muda a cor do cabelo. E temos a exclamação de Sapuri também, pra fechar aí como um EX também. Mas eu coloquei ele aqui como personagem EX Gold aqui pra vocês. No total, deu aí... Deixa eu ver. Então, seria aí 39 do Lost Canvas. 39 personagens. Lembrando que nem todos vão ser essa aqui também, do Lost Canvas. Tem muito personagem que provavelmente vai ser equipado. Temos aqui 9 do Next Dimension. Nessa X-Pactos e 2 do Outros aqui. Da Saga Clássica, temos 2. E do EX Gold, temos 5. E de todos esses personagens, quem que vocês hypam mais? Eu vou colocar o meu Top 3 aqui, dos que eu mais hypo. E gostaria de ouvir pelo menos seus Top 3. Participe aí no vídeo. Se eu esqueci de alguém também, deixe aí nos comentários. E bora conferir meu Top 3. Xion, Grande Mestre. Um Marina, porque ele é o último Marina. Então, vamos fechar aí o último Marina. O Uniri. Uniti, não sei como pronuncia. Ah, eu vou colocar 4, porque pra mim tanto faz. Eu adoraria mesmo. É o Hakurei, desse jeito aqui também. E o Toma, pela paleta de cores também do Toma. Que eu acho muito estiloso. Se o Toma, eu acho legal. Assim, imagina o Toma quando ele for lançado no game, né, velho? O Toma deve ficar muito estiloso aí no game também. E esse aí, então, é o meu Top 4, tá, galera? Gostaria agora de conhecer de vocês. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se vocês curtiram, não esqueçam de deixar clá-lo com o seu like, a sua inscrição. Se possível, compartilhar e participar nos comentários também. Isso ajuda demais. Mas caso você não tenha visto aí dos 26 Gold, eu vou deixar também nos cards. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui.